A residência está localizada na rua Tamoia, em Pato Branco. Próximo das 10 horas deste sábado, moradores fizeram contato com o Corpo de Bombeiros, relatando que a moradia está com risco de desabar. Tenente Ferri trouxe detalhes do atendimento no local. Então, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada logo no início da manhã deste sábado, devido a solicitante ter informado que a casa dela estava com algum risco de queda devido a uma obra que estava acontecendo ao lado do terreno dessa casa. Nós chegamos até o local, não compete a nós a parte técnica de verificar se realmente existe o perigo estrutural ou não. Fizemos o acionamento da Defesa Civil e, por meio da Defesa Civil, a Engenharia da Prefeitura, para testar se existiria o risco ou não dessa casa desabar. Conforme informações repassadas pela engenharia, existe sim o risco dessa residência e, por parte do Corpo de Bombeiros, nós fizemos a evacuação, pedimos para que a senhora, que reside nessa casa juntamente com o seu neto, evacuasse o local para que não causasse um transtorno maior ou até mesmo risco de vida para esses dois ocupantes da casa. A gente percebeu isso lá no lateral e também aqui, que comprometeu a rua. Perfeitamente. Então, anteriormente, eles já tinham uma certa informação a respeito da parte do fundo da casa e agora, devido às chuvas também, a parte da frente aqui, que inclusive pega a parte da rua onde estamos. O empresário Edson Moraes, proprietário da obra, estava com sua equipe no lugar para providências. Infelizmente, tivemos um acidente e tal, nada grave, simplesmente desmoronamento de terra. Estamos fazendo o que for possível, entendeu, hoje, para resolver essa situação. Mas, infelizmente, estourou um cano de água da rede pública e foi um acidente. Infelizmente, aconteceu. Estamos mobilizando toda a nossa equipe para resolver o maior possível. Colocando aquele concreto ali para poder dar firmeza, é isso? Sim, nós estamos tentando fazer o que for possível agora, nesse momento de emergência. O Depatran isolou o local e estava orientando o trânsito. Os moradores da residência comprometida foram para a casa de familiares. O Depatran isolou o trânsito.